E fala peixada, este é o canal Filho de Peixe e você está aqui para assistir esse vídeo sobre como ganhar inscritos no YouTube, eu vou dar essa dica para vocês, está aqui o nosso canal, nós chegamos a mais de 10 mil inscritos graças a esses mecanismos que o próprio YouTube nos fornece, vou te ajudar aqui, já vou adiantando que não é uma ferramenta fácil, está uma galera online aqui comigo agora, enquanto eu estou gravando o tutorial, vai entrar no tutorial, um abraço para o Marcos, para o Iago, para o Hardcore Zoeiras, para o Iago Marques de novo, para o Lukito Gamer, Hardcore Zoeiras, o Insano Plays, quem mais? O Marcos ADR, o Gameplay, o Blood Strike, cara, esse cara cresceu 500 inscritos praticamente, vou mostrar aqui o Blood, 488, ele começou a trabalhar com a gente, quando ele tinha 60 e poucos inscritos, está aqui, cresceu 400 inscritos, com esse esquema que eu vou te ensinar, um esquema certinho, não é boot, que dá trabalho para caramba, só lembrando uma coisa, o nosso canal é sobre games, nós temos aqui vários vídeos de games, o canal Filho de Peixe, é onde eu, Denis, e o meu filho Kalel, nós jogamos videogame juntos, e mostramos a experiência de dois gamers, de duas gerações, em determinados jogos, está aqui os nossos parceiros, os canais que a gente indica, a primeira coisa para você ganhar inscrito, é você fazer, montar o seu canal, ter o seu banner, seu avatar, e pelo menos um ou dois vídeos aí, muita gente critica esse método aqui, mas critica porque não sabe trabalhar com ele, critica porque não sabe trabalhar, está vendo, tem uma galera trabalhando com esse método agora, está crescendo, está ganhando inscrito, está indo aí, usei como exemplo o Blood Strike Games, que ganhou 400 inscritos já com isso aí, não é da noite para o dia, mas eu vou te ensinar, fica aí agora, que eu vou mostrar como é que faz, está aqui o canal Filho de Peixe, você vai fazer o seguinte, você está no seu canal, você está logadinho no seu canal, você vai procurar assim, divulgando canal, fez isso, aqui, divulgando canal, fez a busca, você está vendo que vai aparecer várias lives aqui, a live do canal Filho de Peixe está aparecendo aqui, vai ter várias lives, para facilitar, você vai fazer o seguinte, você vai utilizar esse filtro aqui, ao vivo, aí são as lives, são os canais que estão tendo, divulgando canal ao vivo, live 24 horas, divulgando canais, eu acho que o nosso, não sei se o nosso vai estar na primeira tela, está aqui o nosso, divulgando canais ao vivo, dicas para novos youtubers, sorteios na descrição, porque a gente sempre tem sorteios aqui na nossa live do canal Filho de Peixe, pesquisou isso aqui, não esquece de usar esse filtro ao vivo, que é importantíssimo, se você quer ir direto na nossa live, você pode escolher qualquer dessas lives aqui, eu não vou falar qual que é melhor, eu já utilizei várias delas, eu já utilizei a MX, já utilizei, vamos ver qual mais que aparece aqui, o canal Bomba, eu já utilizei, não, do Tubarão eu nunca utilizei, a MX, daí tinha o, esse é o que se exploda, que era um dos mais famosos na época, bem, eu já utilizei muito aqui, cara, muito dessas lives aqui, eu cheguei a mil, meus primeiros mil e quinhentos inscritos foram na live de divulgação, depois a gente iniciou outros métodos de marketing também, então vou mostrar aqui, se você quer ir direto para o nosso canal, você vai digitar assim, divulgando canal, já escolheu o filtro ao vivo, coloca aqui a filha de peixe, aí vai cair direto na nossa live, como eu disse, você pode escolher qualquer um, escolhe a que está ao vivo, escolhe a que está ao vivo, para você ir direto lá, você clicou aqui, o que acontece? aqui tem uma live de divulgação, vai estar o som, vai estar a música, vai estar os caras apresentando, vai estar abrindo o canal do tempo todo, a nossa live aqui, a gente fica abrindo os canais do tempo todo, agora não, porque eu estou gravando, estou gravando aqui o que vai estar na captura, é isso que a gente está, opa, é isso que a gente está conversando aqui, era para pular o anúncio aí, então está aqui, você entrou, você escolheu a sua live, escolhe uma live que tenha uma boa quantidade de gente, escolhe uma live que abra o seu canal na tela, tem canal que tem formulário para preencher, tem um monte de frescura para fazer, foge desses canais aí, que tem um monte de frescura para abrir, escolhe um canal, uma live que abra o teu canal na tela, a nossa live, a gente abre o canal em tela cheia, então o teu canal não tem um monte de propaganda, um monte de frescura não, você está comentando, você está aparecendo, quando você chegou na live, meu amigo, você chegou na live, o que você vai fazer? você pega e garra assim, vou mostrar para você, vou mostrar para você, você garra o nick do cara, e puxa para ele, não quer agarrar, agarrou o nick do cara, você se inscreveu, primeiro você se inscreve, acho que no BlueStrike eu já sou inscrito, deixa eu ver, BlueStrike, já sou inscrito, vamos dizer que eu não tinha inscrito, já me inscrevi no BlueStrike, certo? aí você escreve alguma coisa assim, mais um sub para você, por favor, retribua, aí você já copia, você já copia, isso você já se inscreveu no canal do cara, antes de fazer isso, vamos no contador online aqui, livecontos.net, aí você vai abrir assim, 712, onde que tem que clicar mesmo? acho que tem que clicar aqui, é, clica aqui no nome do canal, daí você vai escrever o link do seu canal, você vai catar o link do seu canal, vai colocar assim, colou aqui, popular sem medo, está aí o canal Filho de Peixe, com o contador, você vai colocar o teu canal aqui, clicou aqui, você pode colocar o canal que você quiser, aqui está o link do seu canal, é só copiar, aí o que você faz, você vai ficar cuidando do seu contador, você colocou o Bloodstrike aqui, deixa eu só copiar essa aqui, o que eu estou querendo? eu estou querendo copiar isso aqui, para eu não ficar digitando 500 vezes, entendeu? aqui, aí eu vou ficar esperando o Bloodstrike falar para mim, o Bloodstrike vai falar para mim o seguinte, me inscrevi no seu canal, você vai postar umas três vezes isso aqui, você vai arrastar o Bloodstrike, e vai ficar falando, até, até, fica tranquilo, é só um exemplo aqui, fica tranquilo, você vai ficar falando para o Bloodstrike, até ele falar, cara, me inscrevi, e até você conferir aqui que subiu, está vendo? contador subiu, você pode conferir no teu contador, como você pode conferir aqui, quando subia, aqui você tem que ficar dando F5, subiu, o cara se inscreveu no seu canal, você vai catar outro, vou catar o Rony aqui agora, já tinha copiado o negocinho lá, mas primeiro eu me inscrevo no canal do Rony, se o cara não se inscrever no seu canal, meu amigo, você depois, se o cara não te responder, se o cara te dar balão, se o seu contador não subir, o seu contador, você vai ficar cuidando do Rony agora, você já copiou de novo aqui, o Rony, é um por um mesmo, é desse jeito, cara, é desse jeito, e o trem é demorado mesmo, eu não sei nem se sai, se sai a inscrição aqui, porque eu estou meio travado já, não sei nem se sai, então tá, o Rony não me respondeu ainda, eu vou mandar de novo, mais um sub, para com aquela história, retribui ao menos um, tem uma galera mal educada, pra caramba aqui, e nisso o teu canal está sendo aberto, aqui na live de divulgação, a galera está vendo aqui, tá, o Rony não me respondeu ainda aqui, certo, você postou umas 3, 4 vezes aqui, você ficou um minuto, tentando, fazer o cara se inscrever, no seu canal, o seu contador não subiu, certo, você vai lá, você não está com o Rony aqui, certo, você pega e se desinscreve, do canal dele, pá, entendeu, no caso, o Rony falou que já é meu inscrito, valeu Rony, mas o que que é importante, você colocar o nome certinho do cara, porque daí aparece destacado, tá vendo aqui, tá vendo aqui, filho de peixe, o cara, quando ele escreve o meu nome certinho, o Upstream acabou de escrever aqui, ó, colocou o nome certinho, aparece destacado, por isso que é importante você garrar, meu amigo, você garra o nick do cara, e arrasta pra cá, garrou, ó, vai aparecer destacadinho lá pro cara, meu amigo, aparece destacado, certo, aparece destacadinho aí, certo, então, o teu canal vai estar sendo divulgado aqui, aí você me pergunta, Deves, eu vou ganhar quantos inscritos com isso? Meu amigo, depende, eu quando eu entrava nas lives, eu só saía, meu amigo, eu só saía quando eu conseguia pelo menos 10 inscritos, quando eu conseguia 10 inscritos, aí eu saía da live, antes de chegar em 10 inscritos, eu não saía da live, quando chegava a 10, eu tinha mais um tempinho, aí eu pegava e ficava aí, mais uns 2 inscritos, isso é demorado, não é rápido, mas você vai atingir até mil inscritos com esse esquema, qual o problema desse esquema aqui? você tem muita desinscrição, como vencer a questão da desinscrição? Vou ensinar outro esqueminha aqui, tá? Vocês que estão na live aí, dá um tempinho, que eu já vou começar a divulgar o canal de vocês de novo aí, olha só, o que você vai fazer? Você vai abrir duas abas do seu canal, a primeira aba é a aba de inscrito, vão estar todos os seus inscritos, você tem que carregar tudo, meu amigo, é pesado o negócio aqui, não é fácil não, você vai, depois que você, olha, a cada 12 horas, o YouTube atualiza os seus inscritos, no começo ele atualiza praticamente na hora, mas, depois ele atualiza só com 12 horas, às vezes até mais, você vai olhar todos os seus inscritos, abrir tudo, eu já não tenho mais condição de abrir todos os meus inscritos, eu já não tenho como mais fazer esse tipo de conferência, mas até mil inscritos você faz de boa, depois você vai abrir outra aba, tá vendo? Quando o seu canal está aqui, com esse tipo de abinha, você vai abrir essa aqui, inscrições, numa aba você vai ter quem está inscrito no seu canal, e nessa aba aqui vai estar em quem você é inscrito, certo? Aí o que você faz? Você está com essa aba aqui, com todo mundo aberto, você carregou toda a página, aí você vai procurar assim, em qual canal eu estou inscrito? No 14 Gamer, eu venho aqui, dou um copiar no 14 Gamer, e venho aqui e copio, pesquiso, dou um CTRL F, 14 Gamer, se o 14 Gamer aparecer entre os meus inscritos, as pessoas que estão inscritos no meu canal, eu mantenho minha inscrição no canal dele, a cada 100 inscritos você precisa fazer essa conferência, senão você se inscreve em 500 canais, e tem 100 bocó inscritos no teu canal, porque a galera se desinscreve mesmo, só que quando vocês aprenderem a fazer a conferência de quem está se desinscrevendo, aí vai parar essa palhaçada, aí para a palhaçada, confere quem está inscrito no teu canal, sempre, olha onde você está inscrito, confere se o cara está inscrito no seu canal, se ele não estiver, sai fora, sai fora, e você que tem o hábito de se desinscrever, saiba que muita gente faz essa conferência, por isso que você não consegue crescer nunca, você não consegue crescer no esquema de retribuição, se você não for fiel, assim você consegue ir gradualmente crescendo, Denis, é possível ganhar quantos inscritos por dia, no esquema de retribuição de canal, se você é fiel, se você está numa live boa, se você está numa live que abre o teu canal toda hora, olha só, a nossa live faz assim, vou mostrar para você, nossa live abre na tela toda hora os canais, se você está numa live desse tipo, o seu canal vai ser, espera só um pouquinho, o seu canal, com gente fiel, com gente que forma a comunidade, você consegue se inscrever em até 30 canais por dia, às vezes 50 dependendo, varia entre 30 a 50 inscritos por dia, essa é a variação de inscritos, é possível crescer essa quantidade por dia, mas pode contar aí, com entre 10 a 20 por dia, e tem as inscrições que você vai perder, de 2 a 8, num dia ruim você perde até 15 inscritos, nesse começo aí, então, é devagar o negócio, mas é possível, eu consegui os nossos mil inscritos, os primeiros mil inscritos foram assim, depois a gente insistiu mais um pouco, 1.500 inscritos, e depois a gente traçou outras estratégias, porque depois disso começa, o YouTube começa a travar as inscrições da gente, começa a ficar um pouco mais difícil, mas até mil inscritos, você consegue tranquilo, com pouco de esforço, você chega a 1.500, com mais esforço, você chega até 2 mil inscritos, no esquema de retribuição de canais, está aí na descrição, a gente vai deixar na descrição dessa live aqui também, aliás, desse vídeo, desse tutorial, a gente vai deixar alguns links aí, que são links de suporte, um grupo no Facebook que a gente tem, tem o nosso Twitter também, que você pode pedir socorro por lá, enfim, tem várias maneiras aí, que você pode pedir aí o nosso apoio, e a nossa live fica ligada 24 horas na tela, mostrando o seu canal, a nossa live está ativa agora, eu mostrei como funciona, utilizando a nossa própria live, está aí a live do canal Filho de Peixe, é possível crescer sim, para você chegar na nossa live do canal Filho de Peixe, já mostrei para você, eu vou repetir aqui como é que faz, você vai na pesquisa, e procura, divulgando canal Filho de Peixe, você pode utilizar outras lives de divulgação, mas se quiser ir direto na nossa, é só ir aqui ao vivo agora, tem 26 pessoas assistindo nesse momento, às vezes tem 10, às vezes tem 20, às vezes tem 40, nosso pico foi de 70 pessoas online, ah, por falar nisso, quando tiver muita gente, o chat fica muito rápido, o que você tem que fazer? Você tem que subir um pouquinho aqui, sobe um pouquinho, e pega o nome do cara, vamos de novo, e vamos de novo, aí agora pegou, certo? Pega ali, e não utiliza aquele maldito, ou menos um, muitas vezes eu deixava de me inscrever no canal do cara, quando ele falava, ele se inscreve, ou menos um, se inscreve primeiro no canal do cara, pá, avisa que você se inscreveu no canal dele, e pede aquela retribuição, mandando aí um abraço para todos vocês, que estão na nossa live agora, deixa eu mandar um abraço para os caras ficarem aqui, já que eles estão assistindo a live, vão entrar e aparecer no tutorial aí, mandando um abraço para o canal do Jefferson Silva, para o Rony Blaze, Wesley Gamer, Virus Gamer, para o Super Gamer, Pônei Surreal, Hard Dable, para o Androquij, o nome difícil aqui, o Detones Games, quem mais está aqui, Focalize Games, o Virus Gamer, o Marcos ADR, Marco ADR, o Insano Place, o Super Gamer, quem mais está aqui, tem mais, tem mais gente, é isso aí, eu vou soltar o Tio Noob aqui de novo, o Tio Noob está fazendo a divulgação excelente, parabéns pelo 1k de inscrito, o Tio Noob chegou a 1k de inscrito, utilizando a nossa live, parabéns Tio Noob, e grato pela força que você tem dado ao nosso canal, galera, quem precisar de ajuda, pede aí, esse é o nosso tutorial sobre como crescer no YouTube, e eu não quero deixar aqui, de te convidar, para visualizar os nossos demais vídeos, uma experiência de games, pai e filho jogando videogame, e dando seus comentários, um abração, para todos vocês, e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri